Você sabia que é muito importante, você que é diabético, fazer uso contínuo de suplementação natural para ajudar a ter mais energia, disposição e a controlar a diabetes? Antes de falar mais sobre isso, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou o Dr. Rocha, sou médico, educador em saúde, criador do programa online Diabetes Controlada, que juntamente com um livro de mesmo nome, já ajudaram em dezenas de milhares de diabéticos a tomarem as rédeas da saúde e a controlarem essa doença naturalmente. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu também criei uma linha de suplementação natural que tem devolvido a disposição, a energia, que é o que eu chamo de saúde plena do diabético. Então, seja mais bem-vindo, não deixe de curtir, compartilhar, ativar o sininho aqui. Tem vídeo novo todo dia aqui pela manhã, eu faço lives também, estou presente lá no Instagram, no Facebook com conteúdo diário exclusivo. Fica atento, me segue por lá também e vamos conversando, vamos espalhar saúde juntos. Você me ajuda muito quando você compartilha os meus conteúdos, sabia? Você pode até salvar vidas com isso. Esse canal é de educação e saúde, a gente precisa de muito de educação e saúde para quem é diabético no Brasil. Dito isso, deixa eu falar para você a importância de fazer uma suplementação contínua, você que é diabético, você que tem obesidade, você que quer ter mais saúde, prevenir essas doenças também. Mas você que já é diabético, você precisa de ter em mente que é essencial a utilização de alguns suplementos que o seu corpo precisa, que não é medicamento. Medicamento é estranho ao corpo, por isso que causa efeitos colaterais. Ele força seu corpo, no caso dos hipoglicemantes orais para diabéticos, ele força seu corpo ou a produzir muita insulina, ou ele bloqueia a produção de insulina no fígado, ou ele força os rins a eliminar o excesso de glicose. E tudo isso, por ser estranho ao seu corpo, causa efeitos colaterais. Suplemento não. Suplemento, por outro lado, o seu corpo precisa e não tem efeito colateral. É o caso da coenzima Q10, que apesar de ser produzida pelo fígado, quando ele está inflamado ele não produz direito, com a idade também você precisa suplementar. É o caso do ômega 3, que você pode obter com alimentos, mas é difícil, que você precisa de peixes profundos, um consumo alto, principalmente de peixes de fundo do mar. Precisa de um ômega 3 de qualidade, magnésio, tá bom? Esses três são essenciais. Todo diabético precisa tomar para a vida toda. Uso contínuo, uso para a vida. Eu tenho certeza que quem faz uso dessa suplementação tem muito mais facilidade em controlar a diabetes, principalmente quando você associa isso a uma alimentação inteligente. Uma alimentação baixa em carboidrato, rica em gorduras saudáveis e proteínas de alto valor biológico. E, claro, uma atividade física contínua, um gerenciamento de emoções, são pilares para o controle da diabetes de forma sustentável. Para o verdadeiro controle, e não apenas uma medicação aí, né? Que vai só piorando a situação e não resolve a causa do problema. Ficou claro? Espero que sim. Coloca o seu comentário aqui abaixo. Você tem feito o uso contínuo de suplementação? Você que é diabético, coloca aqui o que eu quero saber. Vamos conversando sobre esse assunto tão importante. E não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo. Se você quiser conhecer a minha linha de suplementação natural, VitaQ10, tem também o Multicalcio, tem também o Ômega 3. É só clicar no link aqui abaixo que a minha equipe vai te atender com muito carinho. Tem também o curso online Diabetes Controlado. Em um mês você vai aprender tudo o que você precisa para controlar a sua diabetes. Além de ter um suporte vitalício, ou seja, para a vida toda. Essa é a minha missão de vida, te ajudar nessa caminhada. Vamos espalhar saúde juntos. Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo, hein? Até lá!